Também montado um esquema de segurança para que as pessoas que estavam lá no restaurante servissem também ao presidente. Foi feito um sorteio, na verdade, e apenas uma garçonete foi quem fez o serviço de acompanhar, de levar os pratos até o presidente Bolsonaro. Além disso, havia uma outra pessoa também experimentando a comida diante da possibilidade de envenenamento como uma pessoa, um influencer digital daqui da cidade teria sugerido que alguém envenenasse o presidente. Um forte esquema de segurança foi montado aqui na cidade. Polícia Federal, homens do Exército, além da Polícia Militar e centenas de seguranças à paisana que estão espalhados aqui por toda a cidade. Maurício Teixeira vai mostrar agora. Olha só, os ônibus estão começando a chegar. Esse daqui chegou a aproximadamente meia hora, quarenta minutos e está parado bem aqui, próximo onde nós estamos. E lá no hotel de trânsito a gente até tentou chegar, mas sem sucesso. Visto que é intensa movimentação lá nas imediações onde o presidente Bolsonaro passou a noite e nesse momento já está tomando café e se organiza para sair em motossiata. Como nós falamos no início da nossa participação, serão cerca de 14 quilômetros percorrendo várias ruas daqui do centro de Caicó. Em seguida, o presidente Bolsonaro vai a Jucurutu para acompanhar, para fazer uma visita às obras da barragem de Oiticica. Após isso, ele segue para Jardim de Piranhas, onde inaugurará uma obra que o sertanejo já espera há décadas, que é a transposição das águas do rio São Francisco.